Quais são as habilidades dos seus filhos aqui dentro da empresa? Na verdade, o Pabro é do roubo. Arroba! Arroba! Eu sou do arroba, eu trabalho com arroba, né galera? Eu do negócio do Insta, eu sou desse. Entendi, entendi. Aí o Maicon é quem recebe sempre depósito no fundo. A menina. Dona Duda, às vezes eu tenho que fazer o depósito, que você sabe que hoje em dia não dá pra escolher muito. Hoje em dia o mundo tá virado, não é? Não, tem que ser total flex. Total flex, não sei como é, ela é das veias. É verdade, aí o Marraia trabalha na cozinha, né? Quem bate o bife, quem me esfia. Eu fiquei confusa, hein? Mas e o Alvará? O Alvará? O Alvará? O Alvará. Temos, como que não temos? Temos. Temos Alvará. Toda empresa que tem respeito, tem Alvará. E cadê? O quê? O Alvará. O Alvará? Posso ver? A senhora quer ver o Alvará. Quero. Quer olhar o Alvará. Posso ver? Mas tem uma olhadinha rápida. É rapidinha. Não, tudo bem. Mas tem diferença? Aham. Posso ver? É, que se não for pra gente incomodar, eu gostaria de ver o Alvará e também gostaria de ver o Balanço. Tem como? Hã? O Alvará e o Balanço? Um pouquinho de Alvará. Eu queria um pouquinho de Alvará com o Balanço. Tem jeito? Olha, é... O pior que pega, né? É. A gente tem... Tá a família inteira falando assim, ô porra. A minha Chewbacca tá que... Que nojo, bro. Vem cá, bonitinha. Vem cá. Eu falei alguma coisa. Eu tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia. Eu falei, ô. O que que é? Relaxa, eu tive uma ideia. Ou eu relaxo ou a senhora teve uma ideia. Cala tua boca, tá? Vamos lá fora, eu vou poder mostrar pra vocês. Vai poder mostrar? Vamos lá, vamos lá. Bom, eu não quero também ficar incomodando a senhora, sabe? Não, não tem que falar mais alguma coisa. Nós temos, o Alvará. Nossa, a casa da senhora realmente é muito bacana. É linda, é um bangalô. Isso aqui é um bar. É um bar. E é refrescão, você sabe? A gente acha maravilhosa. A gente vai embora, hein? A gente vai embora, hein? É uma construção, né, gente? É uma construção. Tá aqui, pronto. Bom, então a senhora pulou aqui a mim mostrar o Alvará com o balanço, por favor. Aqui, o Alvará. Não. E o balanço? A senhora vai me desculpar, dona Graça? Sim, a senhora realmente é uma pessoa muito, muito, muito divertida, muito engraçada. Mas eu ouso dizer que a senhora é praticamente um cara de pau, tá? Porque eu peço pra senhora o Alvará, o balanço, a senhora balança o varal, tá? E tenha cara de pau de olhar pra mim com essa cara. Então, eu quero dizer que se eu fosse uma pessoa menos elegante, eu mandaria a senhora a merda. E se eu não fosse uma pessoa que também fosse muito elegante, eu mandaria tomar no meio do... Não! 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 Eu não mandei, porra! Eu mandaria participar do passado. Tá. Eu mandaria participar do passado. Eu mandei.